Leopoldina tinha a minha idade quando se casou com Dom Pedro I. Ela falava cinco línguas, estudava botânica e conhecia profundamente política e diplomacia, a ponto de aconselhar seu marido e seu sogro, Dom João VI, a lutarem pela separação do Brasil de Portugal. Foi ela quem escreveu, junto com José Bonifácio, uma carta para que Dom Pedro proclamasse a independência no meio de uma viagem a São Paulo, antes que fosse tarde demais. Vivia, no entanto, um casamento de aparências, no qual tinha que conviver com a amante do seu marido. Tornou-se uma imperatriz carismática e popular. E estimulou a participação feminina, atuando politicamente num mundo dominado por homens.